o olá galerinha do brinquedo empresa no vídeo a gente tá trazendo mais um teste para o canal dessa vez galera para tentar ligar o headset para os sem fio do playstation 5 tanto no playstation 4 quanto no playstation 3 para ver o que vai dar galera olha recentemente eu trouxe o unboxing do headset aqui no canal inclusive se você não viu vou deixar aqui no card para vocês estarem assistindo né e lá eu falei ó que aqui na caixa do do aparelho ele fala aqui ó é para PS e para PS4 mas lá lá até se tem vídeo é o que acontece se você tá ligando para assistir o 3 vai funcionar ou mesmo que será que vai funcionar no PS4 ou isso aqui é um sei lá não é verdade galera não tá tentando ligar e enfim só que eu vou dar minha opinião se vale a pena ou não comprar o headset só para usar no PS4 ou no PS3 mas no caso se funcionar né então já vai deixar o seu like aqui embaixo se inscreve no canal se não for inscrito ativa o sininho das notificações e sem mais enrolação vamos lá galera você tá primeiro aqui ligado para as quatro ó deixa eu pegar aqui o carro da academia ó da TV beleza você tá ligado aqui no PS4 ó beleza aqui né e vamos lá galera sem mais enrolação vamos lá né pegar aqui o adaptador o adaptadorzinho que a gente usa para ligar o é o headset ligar ele aqui no PS4 ó aqui e vamos ligar o videogame né galera e pronto agora deixa eu pegar aqui o controle do PS4 ó fazer a a sincronia dos cabos ó aqui ó vou guardar ligar o videogame ó a luzinha da adaptador tá piscando não sei se vocês estão vendo aí no vídeo mas a luzinha da adaptador tá piscando vamos ver se deu sinal ó pegar o headset condado aqui aqui tá ligado aí eu estou ligando muito bem aqui ó calor ele no meu caso não é que não né ó agora eu dou o tá escutando o som serve na TV mas apareceu ali galera deixa eu ver aqui deixa eu tentar aumentar o volume e agora sim ó agora sim eu tô escutando ó então tá funcionando no PS4 ó vou entrar aqui não tem qualquer jogo deixa eu entrar aqui no horário de rodal beleza para ver se vai ficar eu que tem claramente o som da xmp né o vento mas obviamente é não tem o alto 3d né galera então eu sei não tem o outro jogo 3d só no precision 5p né que só mesmo no PS5 que vai ter não creio não sei se vai ter no PS4 aqui ó tá iniciando o horário E aí ó tá aqui no meu save tô escutando galera aparentemente deu certo aí ó aí ó funcionando o prestígio funcionou né galera descobriu se tanto deu certo para utilizar o reset do prestígio 4 e aparentemente é isso né galera vamos aguardar aqui para carregar para gente ir para o próximo teste do próprio prestígio 3 né ó para quem ainda não tá acreditando eu vou fazer o seguinte eu vou estar entrando aqui nas configurações eu vou vir aqui na parte de áudio né eu sou em tela será que aqui mesmo aqui né deixa eu ver não vai aqui não deixa eu ver dispositivos deixa eu ver áudio né dispositivo de áudio beleza acho que está ali ó peraí aqui ó ó aí ó tá saindo ali ó ó na TV ali ó ó lá vai ó testando áudio do prestígio 4 aí você consegue ver é claramente o áudio sai uma qualidade boa beleza então deu certo galera então comprovaram que o PS4 funciona perfeitamente eu não sei confirmar para vocês se o áudio 3D é tá funcionando o PS4 né eu creio que não vai funcionar né por causa que é uma tecnologia que só traz para o nível do prestígio 5 né mas vamos ver né deixa eu desligar agora o PS4 e vamos ao teste do PS3 galera será que vai funcionar eu duvido muito que vai funcionar provavelmente não vai funcionar no PS3 bom é o controle do PS5 funciona né beleza deixa eu desligar aqui o PS4 bom como a gente viu no último vídeo é a gente subestimou muito o PS3 ideia que funcionou galera não sei se vocês viram o teste que eu fiz com DualSense funcionou no PS4 mas não funciona no PS4 agora ao contrário eu creio que não vai funcionar no PS4 mas funciona no PS4 não vai funcionar no PS4 né mas provavelmente não vai funcionar no PS4 né mas provavelmente não vai funcionar no PS4 já era um estilo e esse aqui é um headset top né vamos ver aqui ó deixa eu tirar os cabra aqui da PS4 ó beleza e vamos ligar fazer a ligação do fio no PS3 peraí ó ae galera beleza então tá aí ó o PS3 pegar aqui meu controle ó aí beleza agora vamos ligar o adaptador né aqui ó deixa eu ligar o adaptador no PS3 ver se vai dar sinal ó ó o som tá saindo na TV ali ó o som ainda tá saindo na TV ó ó ó aooo é não deu lá ó ó não ou não o som tá saindo na televisão galera não sei se eu tenho que configurar alguma coisa deixa eu ver se deu realmente não né não deu galera eu vou fazer o seguinte vou tá a minha vida aqui nas procurações de acessórios é áudio deixa eu ver aqui ó peraí deixa eu ver se encontra que meu PS3 é ó galera no PS3 no caso do Prestigeon 3 só funcionou para falar por exemplo falar com os amigos mas escutar o som do jogo eu não consegui escutar pelo menos eu tive no jogo da stream B mas vocês podem ver ali ó que eu tô conseguindo falar que significa que por exemplo eu vou jogar algum jogo online e o headset tá para falar com os amigos agora para escutar o som do jogo não vai funcionar né eu não sei mas vamos fazer o seguinte galera eu vou ativar aqui um plugin que eu tenho no meu Prestigeon 3 né que é o RenHack que é para você é o RenHack para você escutar todo o som do PS3 no eu vou ativar aqui o RenHack 7 né aí no PS3 sem ativar não deu certo mas vamos ver se ficou ativando vai dar certo talvez quando eu falho eu vou ver aqui agora se vai dar aparentemente funcionou assim pela metade né pelo menos para falar e tudo eu acho que vocês vão querer falar online com os amigos né eu vou voltar na ativa o quadrado de áudio que é boa mesmo eu acho que vale a pena né olha lá beleza tipo o RenHack eu ativei o RenHack será que vai sair um fone vamos ver se vai sair aqui ó não e não tá saindo fone pelo seguinte vamos entrar no jogo vamos entrar aqui no Minecraft o RenHack vai funcionar galera eu duvido muito vai funcionar mas por que que parece deu para pelo menos falar né galera isso é bom né é bom e olha o que eu tava falando ó que é só para o PS4 e para o PS5 mas eu falo que era para o PS3 é interessante isso aí lá carregando aqui o Minecraft demorando bastante porque eu estarei o hack né então por isso que às vezes demora bastante aqui ó o som não tá mais saindo aqui ó ó a lá não tem mais som na TV não tá tudo o negócio ver se tá saindo o fone né ver aqui tá saindo galera tá saindo no fone de ouvido o som do jogo galera funcionou mas é como eu falei para vocês galera tá saindo porque eu ativei o RenHack é de sete né então vai aqui assim caso você não tem desbloqueio para o Season 3 aí é outra história né aí não vai funcionar a não ser que você queira somente falar com os amigos que não quiser ouvir o som do jogo aí vale a pena mas no caso é com o RenHack o PS7 ativado deu certo né então bem que sim né vai lá para comprar o PS7 para usar tanto o PS4 quando o PS3 eu vejo que é uma boa alternativa assim eu comprei o PS7 é um preço assim bem interessante então para mim valeu muito a pena né utilizar o PS3 claro que obviamente não vai ter todas as funcionalidades mas sei lá sei lá sei lá tem que falar com os amigos online no PS3 quer escutar o seu jogo no PS4 quer gravar vídeo no PS4 eu vejo que é uma boa alternativa assim comprar exclusivamente para jogar nesses dois joelhos galera então é isso espero que tenham gostado desse vídeo se gostaram desse like se inscreve no canal já não foi isso aqui ativa o sininho das notificações vou ficando por aqui e até o próximo Fui